E aí E aí Claro ele pensou que você tava ligando a câmera para mostrar o gato animal não Não é burra Alá querubar ligou a câmera É o gatão lá Alá queruba Não gosta pra gente lá no verde Quer combar Nossa Como comba aí Caralho Este vai me reportar meu Este vai me reportar Oh queruba Isso fica aí no meio do aberto aí Pega o carro e vem Então faça isso Não para em nenhum lugar mais Tá lotado de tiro por aqui Eu vou aparecer aqui na vana Tem cara aí querubo Oh Mano Tá forrada de gente Subiu o bobo aqui querubo e dá bala nos caras ali Consegue botar umas 20 balas de sete rei Nossa Fudei mais outro Caralho 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 Dá BRK que eu vou Caralho Caralho Do prédio e uns 100 metros Depois deste prédio é a nossa virada Certo está molhando o nosso copo Já vi já vi ó lá na pedra Nossa que bala Senhor velho porque o senhor está sem skin Meus caros amigos Eu estou sem skins Porque levei uma suspensão de 30 dias Por ter desejado muita saúde à mãe de um jogador Certo Que monete cara Tá atrás de você aí Agora eu vou estourar esta porta Detido quer ver Que é isto cara Sou miguelzinho né para ela de ferro dispara você é neto do sigman que silva? onde com esse lixo ai? eita porra e pimenta na boca oh guri mal educado que guri o que rapaz mas nem mas nem mas nem pequeno não sou seu burro ai caramba rolei de fraga peguei uns da árvore caramba ok, no meu marco caramba vamo vovam vamo vovam 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 Eu tava no peito eu correndo atrás da pedra Eu tava preocupado Nós tamo aqui quase do outro lado já velho Tá na pedra na direita ali parado E um no começo da ponte Tá baitando pro outro Que isso meu O ataque dos botes cara Por que não trazer os killers? Tá aqui ó Eu caí no rio Eu caí no rio Que isso meu Eles vieram trazer os killers Agora eu não entendi Agora você entendeu velho? Agora eu entendi E... Um já me viu Nossa! Que balinha que esse cara cambeu na cabeça Eu derrubei um nas casas Eu derrubei um nas casas Ele vai levantar E aí E aí E aí E aí E aí